Quase 30 horas depois do temporal, equipes da Comurg continuavam a cortar árvores que caíram no domingo. Na avenida Topazio, na divisa com os jardins Novo Mundo e Califórnia, região leste de Goiânia, tudo no escuro. O Ricardo, que comandava as equipes de poda, contou que essa paineira atingiu a rede de alta tensão. Ela derrubou as três vidas de alta tensão, abaixa a tensão, então só depois que tirar, foi arrumar. A pista do Novo Mundo sentido Jardim, Califórnia, foi interditada e os motoristas passaram a trafegar na outra, num breu total. Um perigo grande de acidentes. Do outro lado, na Avenida Cristal, moradores com mais problemas. Os moradores da Avenida Cristal aqui já não sabem mais o que fazer. Já mandaram aí as coisas da geladeira para a casa de parentes, já tomaram banho mais cedo, porque não tem nem esperança dessa energia voltar hoje. Essa fiação aqui está desligada, mas a gente, obviamente, não pode chegar muito perto, porque a gente não sabe, já que tem equipes mexendo aqui, quando é que essa energia vai voltar e de que forma será. Eu vou falar com a Josete, que é a moradora da casa dela, fica bem em frente a esse poste que caiu ontem, para contar para a gente detalhes de como que foi esse momento, com certeza, de muito susto. E veio um clarão, não teve barulho de árvore caindo nem nada. Quando nós saímos aqui fora no portão para ver a rua como é que estava, veio o poste caído e o IP também. A gente ficou praticamente sem saída, não podia sair para lado nenhum. Meu freezer, eu não sei nem o que já perdeu, o que não perdeu, né? Porque eu estou evitando até de abrir ele, por causa, para não descongelar as coisas que estão lá, né? A minha filha veio, pegou meu celular, levou para carregar, inclusive eu estou até com a bateria aqui, que ela levou para carregar, para poder a gente conseguir ter luz à noite, pelo menos para dormir. Para tentar dormir, né? Porque sem o ventilador, sem o ar, não tem nem como, né? Sem nem mais conseguir falar na Enel, só resta a esperança dos moradores de que o poste seja trocado e a luz volte ainda nesta manhã. Aí já serão quase 30 horas sem energia elétrica.